Você acessa a página de arquivo do Movimento Eco Metrópole, no Facebook, o grupo Movimento Eco Metrópole é aberto. Você então clica em mapa completo de Londrina, aí então esse arquivo você vai fazer o download dele e ele vai abrir no Google Earth. O que é esse arquivo? Esse é um arquivo que eu fiz há alguns anos, saiu inclusive no blog da revista Veja, de meio ambiente, e ele é o mapa de Londrina com os recursos do Google Earth. Esse programa sensacional que você permite fazer medidas, que permite você ver o relevo, e ele tem algumas várias opções muito interessantes, como por exemplo essa opção esmaecera, na qual a imagem vai se fundindo, a imagem de satélite com a imagem do mapa, e esse é um mapa de Londrina, é um mapa antigo, mas é o único mapa que nós temos que inclui toda a área rural, aqui por exemplo os distritos de Irerê, tem o nome das rodovias, das matas, então para você, ele permite esse casamento com a imagem de satélite, olha que maravilha aqui, no mapa só você não tem essa opção, então casado com as imagens de satélite do Google Earth, isso é um programa importante, deu muito trabalho para fazer, ele faz alguns anos, e as pessoas simplesmente não conhecem, é um dos poucos municípios brasileiros que tem isso, toda a sua área urbana, rural, por exemplo, como eu faço para ir no Salto do Apucaraninha, aqui você pode ter esse acesso, como eu quero ir lá em Guairacá, quero ir no Sítio X, você tem toda essa opção, e ainda sempre com essa grande possibilidade de esmaecer, de combinar, desde o mapa branco somente, com ele fundindo, até a imagem de satélite, aqui nós estamos na região do Salto do Apucaraninha, por exemplo, você mantém o relevo, olha só, que opção, então, dá para manter o relevo, estou com alguma dificuldade aqui, você mantém o relevo do território todo, muito interessante esse arquivo, realmente é um um trabalho importante, que dá para se estudar a área rural, as estradas, os solos, as propriedades, as matas, as áreas de preservação, fico feliz por ter desenvolvido esse trabalho, está disponível, baixe, em vários lugares da internet, especialmente no Facebook, no grupo Movimento Eco Metrópole.